E aí rapaziada! Eita! 2021 promete hein? Você quer entrar no Black? Lista nova aí para 2021 quem quer entrar no Black Carros novos e cores diferentes e fabricação também, chicote vai estar lá hein? No final do vídeo rapaziada, vai estar a lista de carros novos aí quem quer entrar no Black a partir de 2021 Vamos lá rapaziada, aqui que entra no Black aí, certo? Seis anos de fabricação o carro, certo? Dando um exemplo, tem muitos amigos meus que estão até 2014, fabricação O ano que vem, já não entra, a partir de 2015, beleza rapaziada? Lembrando que aqui em São Paulo, é 8 anos de uso do veículo Mas a Uber reduziu para Black, só para Black, 6 anos, não sei porquê né? Gente, a nota, quem quer entrar no Uber Black, acima de 4.85 Se você estiver abaixo, se eu não me engano, certo? A Uber vai te dar 50 viagens, né? Você vai ter que efetuar 50 viagens Esse passageiro vai efetuar a avaliação dos senhores, certo? Para estar subindo a sua nota Não subiu, né? Está menos de 4.85 Ela vai te dar mais 50 viagens Né rapaziada? Aí vai depender de vocês, hein? Gente, quem quer entrar no Black também, não precisa de banco de couro Pode ser banco de tecido Aí sim, hein meu Vamos para quem interessa Vai ser cores diferentes aí, né? Não só o preto, mas vai entrar algumas cores diferentes no Black Vamos lá Cores de veículo permitido Preto Que é o padrão, né? Chumbo Hum, aí sim Prata Cinza Azul marinho Marrom Marrom bombom Marrom bombom Musica antiga, hein? E outra Uma cor muito Nossa, essa cor aí rapaziada Que eu vou te falar agora Vocês vão gostar Mesmo Branco Carro branco No Uber Black É rapaziada Segue agora a lista Né? De veículos Permitido Na Ubi Ubi Na Uber É nóis Aí rapaziada Essa daí É a lista dos carros Que vai entrar A partir de 2021 Ubi Black A3 Sedan A4 A5 A6 A7 A8 Q3 Q5 Q7 Q8 RS4 RS7 Aqui são as BMW Aqui são as BMW Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 AX6 X7 Kaoa Chewie Tingo 5X Rapaz Isso tudo Fabricação 2015 Isso aí 2021 Aí ó Quando 2021 Quem tá no Black Aí ó Chevrolet Cruz Sedan Malibu Traken É Citroën C4 Lounge Fiat Fremote Ford Fox Sedan Fusio Ó o Honda aí ó Accord Civic CRV HRV Agora Hyundai Azira Ketra Elantra IX35 Santa Fe Aí gente Tuxo Ano de fabricação No mínimo 2018 Aí ó Tá até bem frisado Aí ó Certo A Tuxo Feracruz Jack Motos T50 Jaguar Essa Uber Tá doida Jeep Né Kia Cerato É o mais ou menos Que dá pra comprar Né Embaçado É essa Essa lista Aqui Nonde Rouve aí ó Só as Máquinas Mercedes Mercedes Bem Classe B Classe C Classe C 80 Classe C LA Classe E Classe M Mix Subiche aí ó É o lance É o lance É o mais Em conta Aí né Pajero É rapaz Essa lista aí 2021 Dessa Uber A Nissan Nissan Kicks Sentra Peugeot 208 Não 2008 208 Pox K&N Macan Essa Uber Tá de brincadeira Ó Capitu Rapaziada Capitu Vai entrar No Black A partir do ano Que vem O Fluence Já é De longa data A Capitu Aí sim Um ponto positivo Aí pra Uber Subaru Suzuki 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 Toyota Corolla É rapaziada Volkswagen Jetta V Passat Teclasse Teclasse Tiguan Tiguan Isso aí Volvo S60 S90 V60 XC 40 XC60 XC90 Eu acho Que acabou A lista aí Do Da Uber 2021 É rapaz Não gostei Não gostei Disso aqui Tuxo 2018 A Tuxo 2018 No mínimo Aí tá Entre 80 A 90 Mil É dinheiro Demais É rapaziada Faça um comentário Embaixo do meu vídeo Que estaria respondendo Todos Sem exceções É nóis A Tuxo Em A Tuxo A Tuxo A Tuxo A Tuxo A CIDADE NO BRASIL